Fala, salve, 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 canal Rafael Lopes na área e é o seguinte, meu irmão Aquela dupla de ataque que todo mundo queria ver pode estar em campo hoje, hein? Pedro e Gabigol Pedro e Gabigol ainda não estão confirmados, porém a grande possibilidade de o ataque ser formado hoje por Pedro e Gabigol Dupla de ataque do Mengão que o Rogério Senna muitas vezes disse que seria difícil de entrar em campo Por conta das características dos dois jogadores Segundo alguns jornalistas, a escalação do Flamengo hoje é o Hugo Moura, o Mateuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê na lateral esquerda Volante e retorno, Arão, Gerson, Vitinho e Michael No ataque, a dupla Batman e Robin Pedro Queixada e Gabigol Gabi Dupla de ataque, artilheira, fazedora de gols Que tanto a torcida do Flamengo pede Pode estar atuando hoje no jogo contra a Volta Redonda, às 19h E quem ganhar é o campeão da simbólica Taça Guanabara Valeu, galera? Mais notícias no canal, canal Rafael Lopes Conto com a sua ajuda Senta o dedo aí no like, ativa o sininho para as notificações E compartilha esse vídeo para chegar ao maior número de torcedores rubro-negro no mundo Tamo junto